Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a soldagem de arame com alimentação de arame mecanizada, automatizada. O processo vai continuar sendo manual, porém, ao invés de colocar a valeta, eu vou utilizar o alimentador de arame especialmente construído para soldagem de arame. Bom, primeiro eu vou retirar este bocal cerâmico e o isolador. E colocar o suporte da guia de arame e trocar o isolador também. Então, vamos lá. Observe que eu posso colocar este suporte em qualquer posição, atendendo tanto um soldador destro como um soldador canhoto. Agora eu coloco a guia do arame. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu coloco a guia espiral de arame. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou utilizar a tocha com dois gatilhos. Um para os controles da máquina, tais como início do arco por alta frequência, rampa de subida e descida, pré e pós vazão de gás e o outro para os controles do alimentador de arame. Fixamos os cabos com uma abraçadeira em nylon, conhecida como enforca-gato. Estes gatilhos possuem duas posições de acionamento. Você pode mantê-lo pressionado ou travado. Isto permitirá que você fique com a mão livre durante a soldagem, tanto para os controles da máquina de solda quanto para o alimentador de arame. A ligação do alimentador de arame na energia elétrica é totalmente separada da máquina de solda. Os controles de ajuste do alimentador também são separados da máquina de solda e isto permite que o soldador tenha total controle da adição de arame na poça de solda. Gatilho para ligar o alimentador na energia elétrica. Ajuste da velocidade do arame. Ajuste do tempo que a alimentação do arame será iniciado. Isto é necessário no caso de uma soldagem com velocidade mecanizada. Uma tartaruga de corte, por exemplo. Ajuste para a ponta do arame retrair ao terminar o passe de solda. Isto evitará que o arame fique colado no final do cordão de solda. Estes gatilhos na posição ON, você habilitará os controles DELY, atraso na alimentação do arame e o RETRACKED, retração do arame no final do cordão de solda. No caso de utilizar a tocha com dois gatilhos, o controle DELY é desligado para a posição OFF. Gatilho para selecionar o modo de alimentação de arame. Alimentação contínua ou pulsada. DRIVE. Ajuste do tempo de avanço do arame no modo PULS. DELY. Ajuste do tempo de parada de alimentação do arame por alguns segundos. Estes controles estimulam a alimentação da vareta de adição no processo normal manual gota a gota. Observem estes exemplos de alimentação da vareta de adição. Posição típica para alimentação da vareta de adição para vertical ascendente e tubos. Vejam agora no alimentador de arame. ALIMENTAÇÃO CONTINUA. Vejam agora em alimentação contínua. PONTEAMENTOS DE SOLDA NA MONTAGEM. SOLDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PULSADA. 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 selecionando o controle da máquina em 4T, manutenção do arco elétrico sem necessidade de pressionar o gatilho continuamente, e o outro gatilho para acionar o alimentador de arame. Com um gatilho eu inicio o arco elétrico com alta frequência, prevasão de gás, rampa de subida, interrompo o arco elétrico e utilizo a rampa de descida e o pós vazão de gás para proteger o ponto de solda ou final do cordão de solda de contaminação pelo ar atmosférico. Com outro gatilho eu aciono o alimentador de arame, neste gatilho ele é mantido pressionado continuamente. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL